Olá, muito boa noite. Você acompanha agora os destaques do esporte no Brasil e no mundo. Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro neste final de semana. Destaque que vem do estado de Minas, Atlético sufoca Corinthians no orto, vence com gol de Roger Guedes e sobe para o G4 do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter um gol anulado ainda no primeiro tempo, no segundo não teve jeito. Roger Guedes fez de peito e o juizão fez que não viu a falta dele sobremantoando Corinthians. 1 a 0, placar final. Agora é a vez do Diário Esportivo Lance. Gosto amargo e erro grave no fim. Palmeiras tem gol mal anulado e fica no empate contra a Chapecoense. A jogada foi no último lance da partida, ficou no 0 a 0 mesmo. Agora a manchete vem do site do jornal O Povo, lá de Fortaleza. Em pleno Castelão, Ceará perde para o Flamengo por 3 a 0. Hostilizado pela torcida rubro-negra enquanto ainda saía do Rio de Janeiro para este jogo, o meia Diego fez o dele e foi para os braços da torcida. Para fechar, no Diário Oleda, vizinha argentina, uma polêmica. Os mil gols de Messi. A publicação fez um levantamento do craque argentino, cinco vezes eleito o melhor do mundo, e diz que ele chegou ontem aos mil gols. Será? Os números contabilizaram as vezes que ele balançou as redes ainda nas categorias de base. Será que vale? O que vale mesmo é que o Barça foi campeão a quatro rodadas do fim do Espanhol. E claro que não poderia ser diferente. Após o resultado do jogo, fãs do Barcelona comemoraram o título antecipado da La Liga com festa pelas ruas da capital catalã. Depois que o jogo terminou, os fãs do Barça iniciaram uma festa na famosa área Las Ramblas da capital catalã. Cantando, agitando bandeiras, soltando fogos de artifício e, claro, gritando os nomes de Messi e do capitão do clube Andrés Iniesta. Que anunciou recentemente a saída da equipe. Na tarde deste domingo, Barcelona venceu o Deportivo La Corunia por 4 a 2 e levou o 25º título espanhol da história do clube. O atacante, Lionel Messi, foi o destaque, com três gols. Além de conquistar o nono título da La Liga das 14 que disputou na carreira, Messi é o artilheiro da atual temporada com 32 gols marcados. É, e o Barcelona enfrenta na próxima rodada o Real Madrid no Camp Nou, no próximo domingo, já no dia 6 de maio. A equipe, que até agora não perdeu nenhum jogo no campeonato espanhol, quer terminar o torneio invicto. Algo inédito para o clube. Fórmula 1. O grande prêmio do Azerbaijão foi uma tremenda confusão. Teve colisão, pneu furado, erro de cálculo. Apenas 13 carros terminaram a corrida. Mas depois de tudo isso, o britânico Lewis Hamilton subiu no degrau mais alto do pódio. O britânico Lewis Hamilton da Mercedes, campeão em título, venceu este domingo o grande prêmio do Azerbaijão, a quarta prova do Mundial de Fórmula 1 de 2018, realizada em Baku. Mas não pense que foi fácil assim como eu disse. A corrida foi uma confusão. Muitas colisões, pneus furados, muita fumaça, pilotos da mesma equipe competindo entre si, desabafos. Apenas 13 carros conseguiram cruzar a linha de chegada. Na briga pela quarta posição, o australiano da Red Bull, Daniel Ricardo, vencedor do ano passado em Baku e também na China a dois fins de semana, bateu nas costas do companheiro de equipe, Max Verstappen, e terminou a corrida para os dois, faltando 11 voltas do fim. Hamilton ocupava uma discreta terceira posição, diante do domínio de Sebastian Vettel e Valtteri Bottas. Mas, de repente, tudo mudou. O finlandês da Mercedes abandonou a corrida enquanto liderava, a duas voltas, por causa de um pneu furado. A partir daí, Hamilton viu a chance de vencer pela primeira vez na temporada. O finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, ficou em segundo. O mexicano Sérgio Pérez, da Force India, ultrapassou Vettel depois de um erro do alemão e fechou o pódio na terceira posição. Após quatro corridas, Hamilton soma 70 pontos contra 66 de Vettel. Com o trunfo, o piloto da Mercedes assumiu a primeira posição no campeonato. Boa notícia, Neymar já pode tirar toda a imobilização do pé. A informação foi confirmada pelo Paris Saint-Germain em um comunicado. Mas, por enquanto, o programa de recuperação vai continuar nos próximos dias aqui no Brasil e depois no centro de treinamento do PSG em Paris. O clube francês Paris Saint-Germain anunciou que o programa de recuperação de Neymar vai continuar nos próximos dias no Brasil e no centro de treinamento do PSG. Mas não precisou a data de retorno do craque brasileiro à capital francesa. O balanço médico de Neymar foi realizado no domingo, no Brasil, pelos médicos Eric Roland e Rodrigo Lasmar. A avaliação confirma uma evolução muito satisfatória das lesões no tornozelo e no pé direito do jogador, autorizando o fim da imobilização e proteção. Neymar foi operado em início de março para tratar uma fratura no quinto metatarso do pé direito. O craque se machucou durante uma partida do PSG contra o Olympique de Marseille, em 25 de fevereiro. Neymar dificilmente vestirá camisa do clube francês ainda nesta temporada, já que a previsão de retorno é no dia 17 de maio, data em que vai realizar um último exame. A Copa do Mundo da Rússia começa em 14 de junho e a concentração com a seleção brasileira está prevista entre os dias 21 e 27 de maio em Teresópolis, Rio de Janeiro. Diego Maradona deixou o cargo de técnico do Alfo Jairá dos Emirados Árabes Unidos depois de não ter conseguido colocar a equipe na elite do futebol local. A passagem de Diego Maradona no Alfo Jairá dos Emirados Árabes chegou ao fim. Após não conseguir levar o time à elite do futebol local, o treinador se reuniu com a diretoria e entregou o cargo. A decisão ocorreu após o empate pela Liga na sexta-feira por 1 a 1 com o Corfagan. De acordo com o advogado de Dom Diego, a decisão foi tomada em comum acordo. O campeão do mundo foi contratado como técnico no ano passado. No total, Maradona dirigiu a equipe em 22 partidas, com um desempenho regular. Foram 11 vitórias e 11 empates. O surfista brasileiro Rodrigo Coxa bateu recorde mundial ao enfrentar em Portugal uma onda de 80 pés, o equivalente a 24,38 metros. O paulista de 38 anos foi premiado pela Liga Mundial de Surf. O surfista encarou a onda gigante em Nazaré, Portugal, no dia 8 de novembro do ano passado. A onda media 80 pés, o equivalente, olha só, a mais de 24 metros de altura. O paulista de 38 anos ultrapassou a marca de Garrett McNaira, o havaiano que surfou uma onda de 23 metros lá em 2011. A Big Wave Awards também concedeu ao brasileiro Lucas Tchanka, de Saquarema, o prêmio de melhor performance numa etapa do Big Wave Tour da Liga. O prêmio foi entregue no sábado, em Santa Mônica, na Califórnia, pela Liga Mundial de Surf. E na final feminina do tênis em Stuttgart, Carolina Pliskova levantou o troféu ao vencer a norte-americana, Coco van der Weeg. Carolina Pliskova, da República Tcheca, venceu o van der Weeg em setes equilibrados, com 1 hora e 57 minutos de partida. Parciais 7-6 e 6-4. Este é o primeiro troféu do ano. O último foi em Eastbourne, no ano passado. Com o triunfo, a número 6 do ranking somou 10 títulos em WTAs. Não tem mais jeito, ninguém mais segura Rafael Nadal. O tenista tem levado todos os torneios que participa. Na final do Aberto de Barcelona, no domingo, não foi diferente. E o espanhol levou o título pela décima primeira vez. Rafael Nadal mostrou mais uma vez porque está no topo do ranking mundial. Nem deu tempo de comemorar o 11º título dele em Monte Carlo na semana passada. E o tenista espanhol conquistou neste domingo pela décima primeira vez e a terceira consecutiva, o torneio de Barcelona. Nadal dominou completamente a partida contra o grego Stefanos de Sitsipas, de apenas 19 anos. Trabalho nenhum para o rei do saibro, que venceu por 6-2 e 6-1 em 1 hora e 18 minutos. Foi o título de número 401 da carreira do espanhol em terra batida e o 19º consecutivo. Dessa forma, o número de setes conquistados na superfície também aumentaram para 46. Esta foi a primeira final de Tissi-Tissipas. O tenista tinha declarado que jogar com Rafael Nadal seria como receber uma aula de tênis grátis. E que aula! Nadal repetiu os títulos de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 12, 13, 16 e 17. Ufa! Sendo que venceu as 11 finais disputadas. E essa edição fica por aqui. Você acompanha mais notícias do esporte no Hit Notícias, com Anderson Schoen e Rogério Voltan. Uma ótima noite para você! Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-Tissi-T